Eu entendo, companheiros e companheiras, que a decisão aprovada ontem pelo plenário, nessa medida provisória 881, é uma das decisões mais dramáticas, mais equivocadas, que o governo Bolsonaro e esse congresso aprovou no último período. O relator foi o deputado do Rio Grande do Sul, Jerônimo Gorge. Tem vários itens que são realmente quase que inacreditáveis, mas eu quero aqui destacar para vocês um deles, o que acaba com a obrigatoriedade que o descanso semanal ocorra nos domingos. Acaba com o pagamento em dobro quando um trabalhador ou uma trabalhadora trabalha no domingo, mas o pior não é isso. O pior é o seguinte, o descanso semanal pode ser em qualquer dia. O patrão escolhe. Com uma ressalva, pelo menos uma vez por mês o descanso tem que ser no domingo. O povo brasileiro é um povo que gosta do domingo. O domingo é o dia do encontro das pessoas, das famílias, é o dia do batizado, é o dia do aniversário, é o dia do churrasco, é o dia do futebol. Bom, se nós não temos um dia onde todo mundo pode se encontrar porque sabe que naquele dia as pessoas não trabalham, isso significa que as pessoas não terão mais esta oportunidade. Vamos pensar uma família de cinco pessoas. Uma vai ter folga na segunda, outra vai ter na quarta. Alguém vai ser no domingo, mas não é do domingo que os outros também vão ter a folga. Imagine uma senhora que trabalha toda semana, que domingo é o dia que ela tem para ficar com os filhos, mas a folga dela não vai ser no domingo. Vai ser na terça, vai ser na quarta. Vocês já pensaram que nunca mais uma família vai ter a oportunidade de ter todo mundo reunido no domingo? Vocês já pensaram nas consequências? É engraçado que Bolsonaro fala tanto na família, fala tanto em determinados valores e tem a partir dele com seus aliados neste congresso, essa decisão que retira do povo brasileiro algo que tem tanto valor para nós? Então, gente, é cruel. É o interesse do lucro e do capital acima de qualquer coisa. O Estado não é mais um espaço para pensar e gerir o bem-estar das pessoas, o convívio das pessoas, e sim para definir as regras de como você possa explorar mais, obter mais lucro, destruindo inclusive o tecido social que mantém as relações entre nós. Por isso o PT votou contra. Por isso eu quero denunciar. Eu acho que retirar o domingo, retirar das pessoas, inclusive das mais humildes, a oportunidade de ter um dia por semana onde a gente se encontre é um crime contra o nosso povo, é um crime contra a nossa gente.